Não devolva suas moedas para o comércio do dia a dia antes de conferir todos os seus detalhes Moeda de 25 centavos, ano de fabricação 2011, peça procurada e cobiçada no mercado Numismático Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismático HBP Coleção Esta é uma moeda de circulação comum no estado de conservação de MBC, o que vai prevalecer na grande maioria E é uma moeda que eu consegui através do garimpo As suas características de cunhagem aparentemente estão normal, só que não Essa peça aqui ela tem um diferencial e esse diferencial torna ela uma peça valorizada no mercado Numismático No comércio do dia a dia ela tem apenas o seu poder de compra que é de 25 centavos Só que para colecionadores amantes de defeito, sua multiplicação é bem significativa Porque ela nos traz um erro espetacular O ano 2011 a produção para entrar em circulação foi muito alta Esse é o fator que faz com que nem são todas as moedas de 25 centavos que tenham valor considerável A quantidade de produção foi de 142.592.000 unidades A sugestão com o catálogo Moedas com Erros nos sugere para a atualização do ano 2023 Ela é comum sem apresentar nenhum erro, vale apenas o seu poder de compra no estado de conservação de MBC Que é de 25 centavos Já uma soberba ela está catalogada em 10 reais, flor de cunho 20 reais Só que você não vai encontrar uma peça dessa aqui no estado de conservação soberba E nem flor de cunho porque já temos mais de 10 anos que essas moedas entraram em circulação O anverso e o reverso, que é o reverso dessa parte que eu estou apresentando Eles estão perfeitos Assim como o bordo nos apresenta a serrilha E aqui nós temos a parte do anverso Não temos modificação nenhuma até o momento Mas isso não quer dizer que essa moeda não tenha defeito Rotação de cunho, um alinhamento padrão moeda Tiramos ela de cima para baixo Tanto faz girar do reverso para o anverso Ou do anverso para o reverso Aqui nós temos o anverso, ponto de referência Aqui nós temos a ponta da estrela do brasão da república Deixa ela como referência O busto fica um pouco inclinado Passa o giro nesse sentido Sua moeda apresentou desta forma Ela é uma reverso horizontal para a direita Olha só o giro do reverso para o anverso Centavos alinhados Fez o giro Deodoro da Fonseca está deitado de lado para a direita Esse é o diferencial que essa moeda nos apresenta Uma peça com erro clássico e muito procurado Muitas das peças que você girar vai apresentar Deodoro nessa posição Isso é um detalhe comum Isso vai corresponder a 99% das suas peças apresentar Mas olha só o giro Girou, sai dessa forma Você encontrou uma preciosidade Vamos para o catálogo Adquirir os valores para do ano 2023 Aqui a ilustração das moedas de 25 centavos Ano 2006 Temos aqui muitas datas Reconhecidas E aqui nós temos a do ano 2011 No reverso horizontal para a direita Ela está catalogada em R$70 Muitas das pessoas sempre me procuram Quem está chegando agora nesse universo mágico Como adquirir essas moedas O meio mais fácil É estar comprando No garimpo se torna difícil Mas não é impossível É o meio mais barato de você estar conseguindo essas moedas Porque às vezes você vai pagar apenas o seu poder de compra As negociações Ela fica na faixa de R$40 a R$60 É uma data muito complicada De você estar encontrando No reverso horizontal Para a direita E esses são os valores Praticados por colecionadores E comerciantes Essa aqui eu tive o privilégio De pagar apenas o seu poder de compra Um investimento significativo Demorei muito tempo para conseguir Mas paguei apenas o seu valor facial Isso futuramente pode dar uma diferença muito grande E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Cheguei você em primeira mão Fique com Deus Um forte abraço E até a próxima